João Pereira Mendes, o Grão Mestre, nasceu na Praça Santa Cruz, no Alto do Cruzeiro, e lá permaneceu até aos 5 anos de idade, no considerado segundo centro de Arapiraca, pois naquela época foi formada uma circunferência geográfica em volta do Cruzeiro de Madeira, construída pelo benfeitor Marcelino Magalhães e familiares. Ali ostentou por décadas as melhores festas de pastoris, reisados, guerreiros e outras da história desta cidade. Em 1955, foi morar na Rua 15 de Novembro, centro, onde passou os melhores momentos da infância e juventude. Estudou, brincou e o que mais se recorda são dos banhos de águas cristalinas do Riacho Piauí, que formavam piscinas naturais em uma propriedade de seu pai, Duval Pereira Moço, que englobava uma grande proporção de terras da Rua Dom Felício, do Hospital Santa Maria até o Bosque das Arapiracas, bairro Capiatã. Neste terreno plantava-se de tudo um pouco, mas se destacavam as plantações de macaxeira rosa, e João saía pelas ruas de Arapiraca vendendo aquelas rosas raízes. Estudou o ginásio no Colégio Bom Conselho, em 1969. Foi ao Rio de Janeiro como componente da banda marcial e lá conquistaram o vice-campeonato brasileiro. O jovem, do bumbo, encantou e fez história no Brasil. Ele se recorda com saudade do Clube do Ara, no bairro São Luís, de propriedade do deputado Claudionoro Albuquerque e dos antigos carnavais do Clube dos Fumicultores. Administrou ao lado de seu pai a Drogaria Mendes, que era situada à Rua 15 de Novembro, e em 1983 fundou a Drogaria 13 de Maio, na Rua São Francisco, e, concomitantemente, prestou relevantes serviços à municipalidade, assumindo vários cargos durante 30 anos. Devoto, fervoroso de Nossa Senhora de Fátima e com fé inabalável em Deus. As viagens de trem de Arapiraca, Lagoa da Canoa, os galopes sobre o lombo do cavalo, os passeios de carro de boi, as brincadeiras na fazenda de seu tio José Bezerra, onde ia um pastoral gado, seu vizinho e avô de consideração, a Prígio Jacinto e a explosão de uma bomba no comício de Gino Vital, marcaram demais suas lembranças. Esposo amoroso, pai presente, amigo de muitos, dedicado ao trabalho, membro da loja maçônica Perfeito União 2 e uma das figuras mais benquistas da terra de Manuel André, inevitavelmente, João Pereira Mendes é uma das raízes de Arapiraca. Amém. Amém.